E aí pessoal do canal, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é sobre munição. Você sabe o que é munição? Você sabe o que significa esse termo de verdade? É sobre munição que nós vamos falar hoje, tá? Mas antes de qualquer coisa, se você estiver gostando aí do nosso canal, deixa o like no vídeo, inscreva-se, marque o sininho de notificação, compartilhe, deixe seus comentários, suas dúvidas, mande aí para as nossas redes sociais, porque tenha certeza absoluta que isso vai nos ajudar bastante a fazer crescer essa cultura e esse conhecimento sobre armamento e munição no Brasil. E esse é o nosso grande objetivo, valeu? Bem, primeiramente o termo munição, você sabe o que significa? Anteriormente, muito antigamente, esse termo se referia a algo muito mais amplo do que nós entendemos hoje. Era relacionado a tudo aquilo que era indispensável para a tropa na frente de batalha. Porém, com o passar do tempo, a expressão munição se restringiu a somente aquilo que é inserido na câmara de explosão de uma arma de fogo para fazer a arma atirar. É isso mesmo. E detalhe, se você for levar em consideração o termo amplo arma de fogo, ou seja, aquele mecanismo, aquela arma que utiliza uma câmara de explosão, um ambiente confinado, nesse ambiente confinado eu coloco um propelente, esse propelente queima, essa queima gera gases, a expansão desses gases projeta, arremessa o projétil à frente, se eu for levar em consideração arma de fogo no termo amplo, eu posso então identificar diversos tipos de munição. Isso quer dizer que munição envolve muito mais do que somente isso aqui que nós estamos vendo, que seria a munição da nossa arma, vamos chamar assim de doméstica, do dia a dia. Por exemplo, envolve projéteis, o cartucho, dependendo do contexto, vou explicar aqui para vocês, foguetes, morteiros, granadas, é isso mesmo, sendo o equipamento classificado como arma de fogo. Por exemplo, as armas de anticarga, aquelas armas mais antigas, cujo carregamento era feito pela boca do cano. Veja que a munição, nesse caso, é um conjunto de todos esses elementos. E o morteiro? Não sei se você sabe, mas eu já fui militar das Forças Armadas, de carreira durante muito tempo, e eu já atirei com os mais diversos morteiros existentes no Exército. Morteiro 4.2, morteiro 81, morteiro 60. E a munição? O morteiro é uma arma de fogo? Sim, de forma ampla, sim, porque eu utilizo o mesmo princípio. E qual a munição de morteiro? Uma granada de morteiro, onde eu insiro no tubo a granada, existe uma carga de projeção, por intermédio da explosão dessa carga, a pressão gerada joga a munição à frente num tiro curvo, o chamado tiro indireto, e aí lá na frente atinge a cabeça do inimigo. É uma munição. Porém, nós vamos falar de qual tipo de munição, Marcelo Adriano? Nós vamos falar da munição que eu vou chamar aqui de armamento doméstico, aquilo que a gente quer ter em casa, que pode ter em casa no dia a dia. Ou seja, esse tipo de munição aqui, tá? Esse tipo de munição, isso aqui não é de armamento doméstico não, tá? Depois vou passar pra vocês aí alguns calibres. Vou fazer uma... eu fiz um vídeo sobre calibre, e o vídeo tá aí pra você assistir, explicando o que é calibre, e bastante gente me mandou e-mail perguntando. E aí, Marcelo Adriano, passa aí alguns calibres, qual o melhor calibre? A gente vai gravar um vídeo especificamente sobre isso, tá? Mas, por exemplo, o que nós entendemos como arma mais comumente, o termo arma mais comumente, que se refere ao estojo, tá? Ao cartucho, melhor dizendo. É nisso que a gente vai se concentrar. Então, o primeiro ponto importante é que munição é algo mais amplo do que nós entendemos no dia a dia. Porém, como disse, comumente nós nos referimos ao cartucho, não é? E é muito importante você entender a composição do cartucho e entender ao que se refere o cartucho, afinal de contas. Qual é a composição, primeiramente, do cartucho? Bem, em regra, o cartucho é composto de quatro partes básicas. Quais são essas partes? O projétil, o estojo, o propelente e a esfoleta. A partir de agora, eu vou mostrar o que é cada um e qual é a sua função. E a primeira parte, nesse contexto da munição em cartuchada, a primeira parte é o projétil. O que é o projétil, afinal de contas? Bem, genericamente falando, projétil é qualquer sólido pesado que se move no espaço, abandonado a si mesmo nesse movimento, depois de ter recebido o impulso. Ah, que negócio complexo. Não, não é complexo, não. Vamos imaginar aqui, ó, esse projétil, tá? Se eu arremessar até você, ele vai ser abandonado ao espaço. Ele vai percorrer uma determinada trajetória, tá bom? E essa trajetória, o que vai interferir? Diversos fatores. Por isso que ele fica abandonado. E no caso de estarmos aqui no planeta Terra, o que vai interferir? Resistência do ar, gravidade. Isso vai interferir determinada trajetória. Se nós estivéssemos num espaço sideral, por exemplo, ele ia se mover pra sempre, se não houvesse nenhuma outra força que interferisse no movimento desse projétil. Basicamente isso. Então, o que é um projétil? Qualquer corpo sólido que é arremessado, tá bom? Com peso, né? Lógico, senão não vou conseguir arremessar. Isso é um projétil. Então, professor, o meteoro é um projétil? É um projétil. Uma pedra arremessada? A bala, bala, pera aí, não me xinga ainda não. Bala, pera aí, não me xinga ainda não. A granada de morteiro? Uma granada de mão? Tudo isso é projétil, tá? Porém, na arma de fogo, o que vem a ser? Bem, a expressão bala é uma expressão correta pra se utilizar? Veja que, se você foi militar, eu fui militar por muito tempo, eu mandei muita gente pagar flexão, muita gente paga, muita gente pro morro, porque chamava munição de bala. Sargento, sargento, a bala, eu perdi a bala, deixa eu ver essa... Que bala? Que bala operacional? Vai chupar essa bala aqui até desaparecer pra você ver se isso é uma bala. Na realidade, isso é um excesso de preciosismo, tá bom? Porque, efetivamente, o projétil eu posso tecnicamente chamar de bala. Tanto que o estudo da movimentação, da trajetória do projétil, eu chamo de balística. Tecnicamente, então, bala. Se eu me referir ao projétil, eu estarei completamente certo. Então, é bala, sim. E se eu chamar uma munição inteira de bala, será que eu estaria errado? Também não. Dependendo do contexto, bala genericamente, você pode se referir também à munição. Isso é um excesso de preciosismo. Porém, se vocês tiverem um curso de formação ou curso de aperfeiçoamento, principalmente se for militar, eu aconselho você a não chamar munição de bala. Chame de munição. Não corra esse risco, tá? Então, veja que eu tenho diversos tipos de projétil. E eu vou trazer aqui duas classificações específicas, duas diferenciações. primeiramente, com relação à composição. Do que é feito um projétil, professor? Bem, eu posso ter diversos, diversas matérias-primas que podem ser, das quais podem ser feitas um projétil, que pode compor um projétil. E a principal, que nós ouvimos todos os dias, é óbvio que é o metal. Então, eu tenho aqui, a maioria das munições que eu tenho aqui, trouxe algumas para vocês verem. A maioria das munições, o projétil, na maioria das munições, o projétil é composto de metal, tá bom? Qual metal? Diversos tipos de metais. Em regra, o chumbo, porque é o metal mais pesado, o metal até mais barato, né? Poderia fazer de ouro, poderia, mas é bem mais caro. O metal pesado, o metal barato, de fácil manuseio, de mais fácil manuseio. Então, em regra, o chumbo. Mas eu posso ter outro, sim. Tanto é o chumbo, o mais comum, que muitas vezes, a expressão tiro, a gente usa como sinônimo, muita gente usa como sendo passar chumbo. Então, o chumbo é a regra, tá bom? Mas eu posso ter outros metais? Por exemplo, se for matar um lobisomem, você vai usar qual metal? Prata, é possível também. Eu posso ter combinações de metais? Sim, posso ter combinações de metais, tá? Onde eu tenho aqui, ó, opa, tá caindo, cobre com chumbo, tá? É possível ainda, somente de cobre, como, por exemplo, a copper bullet. É uma munição feita inteiramente de cobre, certo? Bronze. Então, existem vários metais que podem ser utilizados para a confecção do projétil, do projétil de metal, tá bom? Mas existem outras possibilidades? Sim, borracha, por exemplo. Munição de borracha, sim, ó, trouxe uma munição aqui, ó, tá aqui dentro, ó, o projétil dessa munição é um projétil de borracha. Por que projétil de borracha? Pra o quê? Pra que alguém faria uma munição com um projétil de borracha? São aquelas munições denominadas não letais, menos letais, menos que letais. Pra quê? Pra que você possa atingir determinada pessoa com determinada energia, gerando dor, certo? Reduzindo o seu ânimos, normalmente uma manifestação, por exemplo, ou então uma intervenção em uma penitenciária, reduzindo o ânimos dele, gerando medo, tendo explosão, bum! Pra quê? Pra que eu possa controlar a situação sem trazer um alto risco de letalidade. Existe uma grande discussão na academia, eu sou instrutor de uso progressivo da força e tecnologias menos letais formado pela Força Nacional de Segurança Pública e pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, e há sempre a discussão do termo não letal. Por quê? É realmente não letal? Ou será que eu posso matar alguém? Se eu te perguntar agora, um garfo é letal? Você vai dizer não, mas se eu cravar na pessoa de alguém, eu posso matar? Posso. Então, utilizam-se expressões que sejam equivalentes, mas que sejam mais pedagógicas, como, por exemplo, menos letal ou menos letal. Por quê? Se você utilizar essa munição fora das especificações, ou seja, em uma proximidade muito grande, ou então atingindo uma região vital, é possível que com essa munição haja penetração ou haja, então, um trauma suficiente pra matar. Então, você pode matar alguém atirando com a munição de borracha. Você que é policial, tá trabalhando na rua, você pode matar alguém com a munição de borracha, tranquilamente. É por isso que as empresas que fabricam munições menos letais trazem as especificações para ser, para que, dentro de determinados parâmetros, possa utilizar esse tipo de munição. De diversos formatos, tá? Pra diversas finalidades, tá? Além da munição de borracha, eu posso ter projéteis, por exemplo, de espuma com a mesma finalidade, tá? Ou então projéteis de plásticos também com a mesma finalidade. A Condor, que é um dos fabricantes de munições não letais no Brasil, ela desenvolveu uma munição anti-motim, que do meu ponto de vista é extremamente perigosa se o indivíduo não souber utilizar. Por quê? Porque é um cartucho de calibre 12, certo? Carregado com uma infinidade de pequenos balinhos de plástico. O que acontece então? A uma curta distância, 4 metros, 5 metros, você atira com o calibre 12 e a munição nem chega lá, é só explosão. Bum! Cumpre a finalidade, assusta as pessoas, tem um efeito moral muito grande. Bum! Gerar medo nas pessoas. Porém, ela expulsa esses balinhos da mesma forma. Se você chegar mais perto, e aí eu tô aqui atirando, né? Bum! Olha! Não sai munição nenhuma. Encosto a meio metro, a 30 centímetros da pessoa e atiro, os balinhos ainda saem com velocidade suficiente pra gerar grande estrago. Porque eles perdem a velocidade muito rapidamente no espaço. Tá? Então eles podem, se muito perto, podem gerar grande estrago. E eu já vi dilacerar o tecido humano. Você acha que não vai machucar? Bum! Acaba machucando. Então tem que ter muito cuidado. Então também posso ter munições cuja matéria-prima é o plástico nylon e diversos outros tipos de matéria-prima conforme a finalidade, tá? Bem, já entendi que a composição não é só metal. Qual é então o outro elemento que me faz identificar então a munição? Ora, o formato. Então eu também tenho munições de diversos formatos, mas diversos formatos. O primeiro formato desenvolvido foi o formato esférico. Cadê aqui o formato esférico? Aqui. Tá? Uma munição esférica. Você tá vendo aí, ó? Trouxe aqui uma munição SG no formato esférico de chumbo. Uma bolinha. Por que a primeira munição desenvolvida foi a munição esférica? Porque a munição para chegar com maior precisão e com maior velocidade ela precisa ter a aerodinâmica. Enquanto não se desenvolvia tecnologia para se arremessar no espaço munições oblongas, projéteis oblongos, melhor dizendo, que poderiam chegar com mais velocidade e precisão rasgando o ar tendo uma aerodinâmica melhor, desenvolveu-se então utilizava-se munições esféricas porque bola não tem lado. Ou é lá de dentro ou é lá de fora, né? Uma esfera. Então era muito mais fácil atirar com esfera do que atirar com uma munição como essa de qualquer jeito porque no espaço no ar ela iria capotar e perder velocidade e precisão. Então até que se desenvolvesse um mecanismo chamado raiamento do cano, a munição esférica era a munição mais eficiente desenvolvida, tá? E o segundo tipo de munição qual é? Ora, os projéteis chamados oblongos. Como assim oblongos? Ora, são projéteis afunilados, tá? Tá vendo aqui, ó? São 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 projéteis cilíndricos mas com uma ponta afunilada que desenvolve então uma aerodinâmica muito melhor. E aí eu tenho diversos tipos de munições com projéteis oblongos, tá vendo aqui? pra diversas finalidades, tá? Pra diversas finalidades. Olha essa munição aqui, ó. Munição de fuzil bem pontiaguda com uma aerodinâmica muito melhor. Só que para utilização desse tipo de projétil eu precisava então de um mecanismo de uma tecnologia que foi inserida dentro do cano. E depois a gente vai trazer um vídeo sobre o histórico da arma de fogo pra vocês entenderem como a arma se desenvolveu. É muito interessante. Eu, por exemplo, eu ao menos gosto muito. Gosto muito mesmo. Tá? Então vamos lá. Como é que funciona? Ora, eu por intermédio das raias, o raiamento, aqueles sulcos helicoidais que são inseridos, que são produzidos dentro do cano de forma helicoidal e uniformes, tá? Colocados de forma uniforme. Ao passar o projétil oblongo por dentro do cano ele promove o movimento giroscópico. E esse movimento giroscópico traz estabilidade na trajetória e no projétil. não deixa ele capotar. Então ele não capota no espaço. Ele vai, isso em regra, tá? Ele vai girando estável, tendo muito mais velocidade e precisão. Então a principal função da raia é trazer estabilidade no deslocamento do projétil no espaço. se você assistiu a minha aula sobre calibres está aqui nesse vídeo você vai saber que calibre nominal é todo produto desenvolvido. E o desenvolvimento desse calibre nominal leva em consideração por exemplo o formato do projétil. Por exemplo, a munição ponto 40. Deixa eu pegar a munição ponto 40 aqui pra você ver. A munição a munição ponto 40. Olha aqui o formato do projétil da munição ponto 40. Quando a Smith Wenson desenvolveu a munição ponto 40 certo? Ela pensou em tudo em todos os elementos no estojo na altura do estojo no tamanho do projétil no peso do projétil no formato do projétil. E eu tenho vários outros tipos então de munição como por exemplo essa copper bullet aqui ó essa copper bullet que é feita inteiramente de cobre inteiramente de cobre esse novo modelo aqui desenvolvido a última versão vem com uma capa de estanho pra reduzir o atrito dentro do cano mas depois a gente vai falar especificamente sobre vários tipos de munição em outros vídeos vamos trazer alguns calibres alguns tipos de munição só pra você entender. O terceiro tipo de formato é o formato cilíndrico por exemplo aquelas munições que são utilizadas em competição chamadas de canto vivo por que se utiliza esse tipo de munição? porque quando ela atinge o alvo ela marca com muito mais regularidade o ponto em que ela atinge e muitas vezes milímetros ali pra saber se cortou a linha se não cortou a linha são determinantes na pontuação do atirador então muitas vezes se utiliza esse tipo de munição mas a munição cilíndrica ela não tem um bom desempenho aerodinâmico não da mesma forma como tem o oblongo então ela é bem mais restrita a utilização dificilmente você vai ver por aí uma munição cilíndrica outras observações que podem ser feitas sobre os projéteis e sobre as suas propriedades primeiramente em relação a expansividade busca-se muito aquilo que se chama de stopping power que nós vamos gravar um vídeo também que stopping power não existe mas a galera a gente vai gravar um vídeo sobre isso exatamente sobre o chamado dito poder de parada o mítico poder de parada buscando então maior transferência de energia no impacto surgiram aquelas munições chamadas expansivas porque é uma munição expansiva porque ela tem a frente aqui toda frangível certo quando ela bate em um meio líquido ela se expande aumentando a área de contato e gerando então maior impacto no alvo isso é válido não é válido isso a gente vai ver depois eu só estou dizendo que existe munições também que são desenvolvidas para se fragmentarem é isso mesmo quando atingem o alvo elas se fragmentam para gerar maior dano e reduzir a possibilidade daquele indivíduo sobreviver também as munições que nós podemos chamar de ogivais são verdadeiras ogivas na maioria das vezes recheadas com chumbo certo eu ainda tenho munições perfurantes então nas forças armadas para perfurar blindados são desenvolvidas munições de fuzil cuja ponta recebe determinado tipo de metal determinado tratamento que ela fica perfurante normalmente identificada com a ponta preta certo munições traçantes com a ponta vermelha aqueles riscos que você identifica lá no Rio de Janeiro quando tem tiroteio aquilo é munição traçante ela contém um material químico um produto químico que em contato com o ar em alta velocidade se encandece gerando um risco no ar aquilo foi desenvolvido para a identificação para a correção de tiro para o tiro noturno então são várias as aplicações da munição traçante as munições podem conter carga nós veremos que a Calibre 12 é um dos armamentos com maior flexibilidade onde eu posso utilizar com maior versatilidade a maior quantidade de tipo de munição a Calibre 12 você pode utilizar de tudo que é jeito inclusive com uma carga contendo gás é isso mesmo se também a gente vai tratar disso se isso é efetivo ou não é outra história mas eu posso atirar uma carga contendo gás lacrimogênio e aí chegando no alvo ela impacta explode e gás lacrimogênio eu tenho uma esqueci de trazer tem várias esqueci de trazer no próximo vídeo a gente vai fazer um vídeo só sobre as munições de Calibre 12 aí eu vou mostrar para vocês então pode ser contendo carga por exemplo uma carga de gás é possível ou ainda eletrochoque sabiam disso é então não tem essas armas de eletrochoque que você aperta então veja bem existe uma munição desenvolvida para Calibre 12 que quando você atira ela gruda no indivíduo e dá um eletrochoque no indivíduo olha que legal então são diversas aplicações então a Calibre 12 ela tem ela é a mais versátil dos armamentos tá só detalhes importantes relacionados a Calibre 12 tá porque um elemento na munição de Calibre 12 que em regra não tem nessas munições aqui ó tá nessas munições em regra não tem nas munições para arma de alma raiada em regra não tem que é a bucha para que serve a bucha afinal de contas bem inicialmente nas armas de anticarga a bucha servia principalmente para fazer gerar pressão tá bom para expulsar o projétil à frente com mais pressão na Calibre 12 ela é desenvolvida para organizar então os projéteis tá bom organizar os projéteis ó eu tenho uma aberta aqui ó tá onde eu cortei a bucha tá pra vocês verem eu cortei também a bucha mas veja aqui os projéteis ó olha aqui pertinho os projéteis estão dentro da bucha então o que a bucha faz certo eu abri essa munição aqui ó de Calibre 12 daqui a pouco a gente vai falar dos balinhos tá essa aqui ó de 7,5 tá vendo aqui essa munição então aqui dentro tá cheio de pequenos projéteis ó ó não sei se você tá vendo aí mas eu vou colocar a foto aí pra você entender tá aqui dentro tá cheio de pequenos projéteis nesse caso pequenos balinhos o que a bucha faz então aqui dentro vão os projéteis ela vai organizar os projéteis até que eles saiam do cano depois ela vai se abrir pum vai se abrir ainda vai percorrer o espaço o ar o uma distância razoável mas são os projéteis que vão até o alvo certo ainda com relação a Calibre 12 tá as espingadas de uma maneira geral e os projéteis esféricos eu posso ter uma infinidade de composição conforme o tamanho do projétil por exemplo esse é um projétil SG tá onde eu tenho dentro do estojo dentro do cartucho aproximadamente nove tiros nove projéteis então quando você utiliza uma munição como essa e atira com a Calibre 12 é como se você se você acertar todos os projéteis no alvo é como se você estivesse dando ao mesmo tempo nove tiros entre 32 e 38 ali na massa do projétil tá na espessura do projétil então é uma pancada considerável mas eu posso também ter infinitos balinhos olha o tamanho do balinho não dá nem pra ver direito se eu mostrar aí pra vocês ó não dá nem pra ver direito o balinho tá vendo esse balinho é desse tipo de munição aqui ó que eu abri tá bom só pra vocês verem aqui ó ó a quantidade de balinhos que tem aqui dentro Reginaldo tá no veneno depois nós vamos ter que limpar junto tudo isso aqui não Reginaldo abraça o seu coração não fique bravo comigo não tá bom então veja que pra calibre 12 existe uma uma série de possibilidades inclusive as munições menos letais munições de borracha em regra são desenvolvidas para espingar da calibre 12 em razão da sua versatilidade no emprego nas munições nos equipamentos menos letais aqui um exemplo tá qual o próximo passo bem o próximo passo é entender o propelente o que é o propelente afinal de contas Marcelo Adriano bem o propelente é aquele produto químico que queima dentro da câmara de explosão gerando gases e a força expansiva desses gases é que expulsam o projétil a frente por dentro do cano através do cano certo e que propelente é esse nós vamos chamar de pólvora tá tá aqui a pólvora certo em regra eu vou dividir aqui nós vamos fazer um vídeo sobre propelente lá na frente quando a gente tiver desenvolvido vários outros assuntos que muita gente que é bom saber os detalhes né e eu tenho basicamente dois tipos de pólvora tá a pólvora negra e a pólvora sem fumaça ou com pouca fumaça porque um pouquinho de fumaça sempre faz e a pólvora sem fumaça eu tenho de base simples base dupla etc a gente vai ver isso depois tá a pólvora negra foi o primeiro tipo de pólvora a ser desenvolvida onde eu tenho salitre, carvão e enxofre e quando a gente gravar sobre a pólvora a gente vai falar das proporções e você pode até fazer pólvora em casa aí se você quiser mentira não pode não pode fazer pólvora tá então a pólvora nada mais é do que um produto químico granulado tá bom granulado que eu vou ó colocar em determinada quantidade dentro do estojo melhor dizendo tá antigamente esse propelente ia direto pelo cano da arma pelas armas de anticarga é esse elemento químico que vai que vai queimar muito rapidamente vai gerar gases a força expansiva desses gases vai aumentar muito dentro do ambiente confinado que é a câmara de explosão certo e esse ambiente confinado vai gerar pressão para todos os lados o lado que tem mais que tem menor pressão é onde o projétil está encaixado no cano então é por ali que saem os gases empurrando o projétil à frente é essa função então do propelente que foi possível o desenvolvimento então da arma de fogo em razão do descobrimento primeiro da pólvora negra e depois o desenvolvimento de vários outros tipos de pólvora para melhorar a eficiência para reduzir a quantidade de fumaça e assim por diante tá entendemos então o propelente não entendemos bem o próximo passo é entender a espoleta professor o que é espoleta bem espoleta não é só a arma de fogo espoleta é um termo genérico termo genérico para que para um artifício que permita iniciar uma explosão em um corpo ou muito maior ou com um explosivo muito mais estável como assim professor você já foi militar se não foi militar dá uma pesquisadinha depois mas quem já foi militar já ouviu falar no petardo não é petardo de TNT petardo de TNT é um explosivo eu já utilizei quando era militar as suas armadas tá então você vai lá na missão vai explodir a determinada ponte vai explodir determinado determinado objetivo ok vamos lá aí você chega com um petardo de TNT e se você for colocar fogo ele não explode porque o TNT ele é extremamente estável então você pode derrubar você pode até queimar o TNT que ele não explode é óbvio que você não vai testar não vai ficar dando mole dando subo aposar mas por que você está falando isso? porque veja bem como é que eu vou então explodir a ponte então o TNT não serve então eu vou pegar um explosivo que é bem mais instável que exploda com muito mais facilidade como por exemplo a nitroglicerina aí você pega um pote de nitroglicerina que vai explodir com muita facilidade só que se você tropeçar derrubar cai no chão vai você embora sua tropa explode todo mundo tá então como é que eu faço para juntar uma coisa e outra porque eu preciso da estabilidade para o transporte e preciso da instabilidade do explosivo para a explosão eu junto dois tipos de explosivo eu levo a carga principal o TNT nesse caso em grande quantidade e levo separado de uma pequena quantidade de um explosivo extremamente instável ou muito mais instável tá não precisa ser como a nitroglicerina mas muito instável chegando lá um separado do outro eu acomodo a minha carga explosiva pego a espoleta com muito cuidado insiro lá dentro pego meu mecanismo de ignição que pode ser elétrico por exemplo me afasto chegando lá eu aciono a energia elétrica aciono a eletricidade eletricidade faz o pequeno dispositivo com o explosivo instável explodir essa explosão em cadeia faz promover a explosão então do meu explosivo mais estável esse é o sentido de espoleta tá bom para arma de fogo basicamente da mesma forma eu estou com uma carga de projeção eu estou com um propelente e eu não tenho como colocar fogo ora então eu tenho que encontrar uma forma de inserir o fogo lá dentro da câmara de explosão por intermédio de um mecanismo e esse mecanismo para arma de fogo eu também vou chamar de espoleta tá e o que é espoleta afinal de contas é um pequeno artefato usado para inflamar colocar fogo dar ignição na minha carga propelente isso é a espoleta certo como é que nós identificamos então a questão da espoleta o que é espoleta bem eu trouxe aqui opa eu trouxe aqui uma caixinha com diversas espoletas só tomar cuidado aqui para não derrubar só pegar uma aqui para vocês verem opa tá aqui e o que vem a ser a espoleta afinal de contas a espoleta é só isso aqui tá vendo aqui a espoleta é só isso aqui é minúsculo vai onde vai no alojamento da espoleta no fundo ó no fundo do estojo tá bom e por sua vez no fundo do cartucho no alojamento da espoleta tá o alojamento da espoleta é um orifício aqui dentro aqui e aqui atrás atrás do estojo atrás do cartucho o que é a espoleta afinal de contas então ela é um pequeno recipiente com uma pequena mistura química explosiva e uma bigorna como é que funciona a espoleta eu tenho então o percussor da arma o percussor é impulsionado a frente com muita força e pá bate no fundo da espoleta a espoleta contém um explosivo com esse impacto então a espoleta pum explode o explosivo que está dentro dela no estojo e na espoleta eu tenho dois orifícios um orifício dependendo do tipo de espoleta chamado evento por esse orifício passa a fagulha produzida pela explosão do explosivo aqui dentro tá bom passa a fagulha produzida aqui incendeia então a pólvora que queima rapidamente produzindo os gases e com esses gases a expansão desses gases expulsam então o projétil a frente então a espoleta é um mecanismo que dá ignição ao processo por intermédio do impacto recebido pelo percursor da arma entendemos então basicamente isso é a nossa espoleta existem vários modelos de espoleta para determinadas funções existe o desenvolvimento da espoleta NTA por exemplo que ela não que ela não libera gases pesados metais pesados quando quando se utiliza mas o que importa é você saber o que é tem lá berdã boxer fogo central bateria vários tipos de espoleta para vários tipos de finalidade e a espoleta foi também um grande avanço quando nós falarmos lá do grande avanço do que foi o cartucho para o desenvolvimento das armas de fogo bem o nosso último elemento é o estojo o que é o estojo afinal de contas bem o estojo é o componente que permite a união mecânica dos outros três elementos então aqui eu tenho um estojo de calibre 12 aqui somente essa parte acho que eu não trouxe nem um estojo de metal aqui né que pena mas eu vou colocar a foto aí para você aqui eu tenho o estojo dessa munição aqui uma munição 7,62 milímetros uma munição 7,62 milímetros então pronto já tenho aqui o estojo o que é o estojo o estojo é o invólucro o mecanismo que permitiu a união de todos os outros elementos então no estojo eu coloco o propelente no estojo eu insiro a espuleta coloco o projétil pronto eu tenho uma carga isso sim foi um grande avanço tá o desenvolvimento do do cartucho como um todo professor então o estojo ele pode ser de diversos tipos de materiais sim principalmente eu tenho de plástico e tenho de metal tá tanto a calibre 12 também tenho de espingalho também posso encontrar de metal mas em regra calibre 12 eu vou encontrar estojos de plástico tá então eu tenho estojo de plástico estojo de metal para cada um com a sua finalidade bem já entendi né se eu juntar tudo isso aqui no estojo e o estojo vai ter também componentes vai ter o culote que é essa parte de trás aqui ó tá bom vai ter o corpo do estojo mas depois a gente vai falar sobre os tipos de estojo tá entendi então que existe o estojo o que é e o material que ele pode ser produzido diversos materiais em regra metal ou plástico quais os formatos de estojo que eu posso ter então também tenho diversos tipos de formato o primeiro tipo de formato é o cilíndrico eu tenho também o formato cônico tá bom que é utilizado para as munições de revólver ou as carabinas que utilizam munição de revólver existe também o formato garrafinha porque o garrafa porque parece uma garrafa tá que cabe muito mais pólvora normalmente para munições de fuzil carabina metralhadora que atinge uma velocidade muito maior porque eu preciso de muito mais pressão por isso muito mais pólvora tá então são esses basicamente os três formatos e de novo os estojos utilizados pelo então calibre 12 tá e como funciona afinal de contas o conjunto de tudo isso dá uma olhadinha aí no vídeo e aí e aí e aí e aí E aí, entendeu finalmente que a munição e como é o seu funcionamento? Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu recado, deixe suas dicas e sugestões, críticas e principalmente, continue com a gente porque a gente volta depois com mais vídeos bem instrutivos para vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho